Fala galera, outro vídeo aqui pra vocês da caixa dos ciclídeos, olha que lindo, aqui dá pra ver melhor, aqui tem ciclídeo africano, lago malaio e outros, olha que show, bastante variedade, a água tá clarinha, olha que legal, isso aqui que bonito, é porque o celular não pega direito a cor, porque tá azul, um azul muito forte, pessoal, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí, tá deixando o like, continue curtindo e se inscrevendo, olha que show cara, Depois eu voltar aqui, continuar com bastante sol, que aí eu vou filmar pra vocês verem melhor, pra vocês verem melhor, olha que lindo, tem um escondido ali, dentro do tronco ali, deixa ver se eu consigo colocar o celular aqui pra vocês verem melhor, agora aqui ó, olha que show, Aí ó, quem sabe o nome dos bichos, só aí, falando aí nos comentários, Ó, tem de tudo quanto é tipo, quando eu fiquei sabendo o criador, eu falei, vou lá, comprar o meu Oscar e mostrar pro pessoal que eu sei que eles gostam, Olha que show, são curiosos cara, você que tá vindo aqui pra ver do que se trata aí, quem sabe o nome desse aí, peraí, deixa eu tentar dar um foco aí, Quem sabe o nome é só falar aí ó, Essa é a caixa aquário dos ciclídeos, olha que lindo, Acho que tem outras espécies aqui também, mas a maioria é ciclídeo, Vem aqui rapaz, pra eu te conhecer também, Ó, Que show pessoal, É isso aí pessoal, vou deixar vocês aí com mais esse vídeo aí, Pedir a todo mundo que se inscreva no canal, quem gostou, E deixa o like, E até o próximo vídeo, beleza? Tchau tchau pra todo mundo, valeu!